Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia, mais uma manutenção Mais um SJRC F5 S Pro+, equipamento também com anomalia do Bauer Factory A gente está fazendo vários vídeos falando sobre isso Que esse equipamento aqui, o F5, algum deles tem essa anomalia Pra quem não sabe que essa anomalia ou sofre essa anomalia Bauer Factory quer dizer efeito bola É onde o drone decola, quando você solta o drone e vê ele ficar trimado Que a gente chama trimado ou travado Ele começa a fazer esse efeito aqui Ele vai aumentando, 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 aumentando até cair Eu vou estar colocando um videozinho aí na tela aqui do lado pra vocês verem De como acontece esse efeito aí Esse equipamento aqui é do Gerson, da cidade de Gurupi, Tocantins Ô Gerson, obrigado pela sua confiança De ter enviado equipamento pra gente A gente está iniciando a manutenção desse equipamento Enquanto isso vocês vão ver no vídeo aí que está rolando Esse é o efeito Bauer Factory, tá galera? Isso aí é uma anomalia Do sistema de bússola, né? Do sistema de compasso do equipamento Na captação com o polo negativo da Terra Não é positivo, é negativo da Terra Aqui pro estado de São Paulo é em torno de menos 21 graus Rio de Janeiro, menos 22 Lá pra cima, Sergipe, acho que é menos 23 Então precisa fazer uma programação Nesse drone, nesse equipamento No SJRC F5S Pro+, Pra poder fazer que ele entenda Que a bússola dele, o compasso dele Entenda aonde se encontra o polo magnético da Terra Referente aqui na América do Sul Porque esse equipamento foi feito na Ásia E como a louça dele é muito pequena Eu já falei em outros vídeos A louça dele é o GPS A louça dele, ela mede em torno de 2 milímetros 2,5 milímetros Do SJRC F5, tá? A louça é muito fina Pelo fato de ele ser um drone pequeno Os caras diminuíram na louça Eu devo ter aqui a louça De alguns equipamentos Eu vou mostrar pra vocês O que é a louça Pra vocês entenderem melhor Tá bom? Ó, isso aqui é uma louça Tá vendo? Isso aqui é uma louça de Isso aqui é 6 milímetros Olha a largura dela Tá? Essa louça aqui é do Drone Vision Tá? 6 milímetros Então o tamanho do GPS Da louça, antena, né? Mas a largura dela é a louça A louça é essa parte marrom aqui Agora eu vou mostrar uma louça de 2 milímetros Que é essa parte marrom aqui, ó Tá? Que nem vocês estão vendo aqui, ó Olha a diferença Deixa eu botar na posição que vocês veem melhor Tá vendo? Essa é a diferença que traz problema pro F5 Tá? O F5S Pro+. A diferença da louça Quanto mais grossa a louça Essa parte que é A gente chama de louça Porque na verdade é uma louça mesmo, tá? É do mesmo material que faz a xícara, né? Que você toma café É uma louça, tá? Então a louça aqui De 5 ou 6 milímetros Eu não tenho uma régua pra fazer a medida Vou até fazer aqui Eu preciso comprar um paquímetro Pra mim fazer as medidas perfeitamente, tá? Essa louça aqui Ela é de 5 milímetros Redonda, tá? 5 milímetros Essa aqui E essa outra louça aqui Ela é de 2 milímetros Então você tem uma diferença Muito nítida Da captação, né? De TBDI Ou DBI Alguma coisa assim que se chama, tá? Agora eu não lembro de cabeça DBI ou TBDI Que é o... As siglas que informam a captação, né? A potência de cada luz Tá? Então essa aqui é muito fina E ela é praticamente igualzinha A que tá no F5S Pro Mais É dessa largura Muito pequenininha Então isso faz que o equipamento Peca a comunicação E faça ele ter esse problema Então a gente tem que fazer alguns ajustes Às vezes trocar, tá? A louça Então fica um pouquinho mais delicado Esse equipamento do Gerson Da cidade de Gurupi, Tocantins Gerson, mais uma vez obrigado pela... Pela sua confiança A gente vai começar a operar o seu equipamento O equipamento chegou pra gente Em perfeitas condições Ele falou que tinha caído algumas vezes Inclusive o vídeo que vocês assistiram É desse drone aqui Tá? Foi o que ele me mandou Né? É o que aconteceu com o drone Mas... Graças a Deus o drone se mantém Em perfeito estado Não tem marca de risco Não tem nada no equipamento A gente vai fazer os testes aqui principais, né? Que a gente sempre faz Pra ver se tá vindo dano Gimbal, tá? Vamos lá Gimbal já estabilizou Vamos ligar aqui Enquanto isso Se inscreva no nosso canal Canal Drone Brasil Tecnologia, galera É... A gente não tá fazendo mais vídeo por parte Eu vou fazer vídeos desse tipo de equipamento aqui Vídeos... Um único vídeo com toda a sequência Então aqui eu tô apresentando o problema Tá? Do equipamento O problema do equipamento Na sequência Eu já vou abrir o equipamento Fazer as configurações Entrar no software E no final desse vídeo Na sequência Seria a parte 2 Desse mesmo vídeo E no final A gente já vai fazer o teste final Claro Antes disso Eu vou fazer o voo lá fora Pra ver como ele se comporta Porque eu preciso saber Qual que é o lado Que ele tá sofrendo A anomalia do Boy Effect Se é pra esquerda Ou pra direita Tá? Pra mim poder fazer os cálculos no software E colocar no equipamento O equipamento bindou Então não tem problema de bind Tá? Vamos ver ali como tá a bússola O... Ó Tá funcionando ali o... O... O pit down, né? Do gimbal Então significa que tá funcionando Tá bindado Então não tem problema de bind Tá? E vamos ver a estabilidade do equipamento Perfeitamente Então beleza Testamos o equipamento Tá perfeito Agora eu vou fazer um voo lá fora Eu preciso ver como o drone Tá se comportando Pra esquerda Ou pra direita E qual que é a agressividade Tá? A agressividade Desse efeito Bow Effect Também tem isso Porque tem uns que faz bem pouquinho E tem uns que já vai Totalmente doideira Eu preciso saber disso também Porque eu preciso fazer programações E cálculo No software Pra gente poder corrigir isso daí Tá bom? Então é isso aí Se inscreva no nosso canal Canal Drone Brasil Tecnologia Canal especialista em manutenção de drones Eu me chamo André Nova Se você tiver um problema No seu drone Ou seu equipamento Ou periféricos Do equipamento De hobby No mundo dos drones Entre em contato com a gente Pelo nosso WhatsApp A gente não responde A e-mail Aí a gente faz orçamento Sem compromisso Pro Brasil inteiro Tá? E recebemos material Do Brasil inteiro Agora eu vou fazer o voo Com ele lá fora Vamos ver como esse equipamento Tá Ó galera A gente vai fazer o voo agora Do equipamento do Gerson Tá Pra gente ver A anomalia do boy effect Como que tá Tá bom? Já estamos com o equipamento Bindado aqui Vamos lá É a terceira decolagem Que eu tento nele E ele tá descendo Ah, já tá mostrando Já, ó É anti-horário Tá vendo? Subir mais Subir mais Cadê ele pra cá? Bom, a gente já fez o teste ali Como vocês viram Ele tá fazendo O efeito Ball effect Padrão Sentido horário A gente já abriu O equipamento do Gerson Já estou fazendo A limpeza do equipamento Tinha bastante areia Tá? Aqui nas buchas de instabilidade Você consegue ver aí Um pouco de pó A gente tá limpando aqui Vamos dar lavada na placa Com álcool isopropílico Não precisa muito, né? Porque Tá bem limpinha Mas a gente passa com o cotonete Só um pouquinho Só pra dar uma limpada A aeronave tá aqui, ó Então a gente já começou A fazer as programações aqui, né? Os ajustes Tá bom, galera? Esse é o SJRC F5S Pro Mais Do Gerson Lá de Curupi Acho que a cidade é Curupi Tocantins Tá bom, galera? Então é isso aí Ó, galera Equipamento do Gerson SJRC F5 Com problema de anomalia, né? Anomalia de ball effect Aquele efeito Que ele ficava girando A gente acabou com o problema, tá? Vamos decolar a nave aqui Aí, ó Equipamento paradinho, tá, Gerson? Travadinho, ó Não tem mais o efeito Do ball effect Tá bom? Ó lá Vou dar um 360 nele Perfeito, tá, meu irmão? Como você tá vendo aí, ó Tá bom? Não tem mais o ball effect Vamos afastar um pouquinho ele Ó lá Tá bom? Perfeitinho aí Equipamento estabilizado Funcionou perfeitamente Todas as funções Só tomando cuidado Com a bateria desse equipamento Que eu percebi Quando ela cai Pra ficar em amarelo Ele começa a descer muito rápido Tá? Então deixa bem carregada A bateria Deixa carregar bem Pra você fazer voo Toda vez que chegar No ponto amarelo A bateria aí Você já desce o equipamento Tá? Isso aí Tá? Drone paradinho No alto Como vocês estão vendo Eu vou dar um 360 aqui Vamos lá 360 Aí Gerson Totalmente travado Sua aeronave Tá? SJRC F5 Pro mais Tá? F5S pro mais Travadinho aí Resolvi o problema Tá? Do ball effect Vamos brincar Vamos subir mais Deixa eu ver Como tá aqui a limitação Não dá pra ver que eu tô sem celular Acho que tá a 30 metros Vamos ver Olha lá Travadaço, tá? Aí no celular vai tá meio que Dando um Não tá ajustado o foco Deixa eu ver O negócio aqui Aí pronto Ajustou o foco ali Tá travadaço, tá Gerson? Equipamento é do Gerson Lá de Tocantins Abraço a toda A galera que mora em Tocantins Aí os clientes Aqui é uma Travadaço Tá? Travadaço 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 Tá? Não vou nem ser movimento Paradinho 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 Tenho queURSE Obrigado.